O lobo pré-histórico, classificado no gênero Enosium, que significa terrível, é um carnívoro muito mitificado, conhecido por seu tamanho imponente, dentes posteriores projetados para quebrar ossos e propensão de ataque a grandes herbívoros. Ele foi apenas um dos animais imponentes que já vagaram pelas Américas, assim como felinos imensos e ursos de cara achatada gigantes. Pesando cerca de 68 quilos, as criaturas eram maiores do que os lobos cinzentos mais pesados dos dias atuais. Eles vagaram por grandes regiões das Américas e se alimentaram da megafauna agora extinta, como cavalos e preguiças gigantes. Os lobos pré-históricos e lobos cinzentos parecem muito semelhantes morfologicamente, mas a genética mostra que eles não estão relacionados geneticamente em nenhum nível. Em vez de compartilhar laços genéticos próximos com o lobo cinzento, como era de se esperar dada a semelhança das espécies, os lobos pré-históricos eram primos evolutivamente distantes dos lobos cinzentos, isolados nas Américas por muito tempo.